O assunto agora é futebol no Guarani. Os moto e Sampaio entraram em campo mais uma vez em uma tarde de decisão. A Bolívia querida levou a melhor e mesmo não tendo marcado nenhum gol, venceu pela trigésima vez o campeonato maranhense. Cleo marcou o gol após Gabriel sofrer pênalti cometido por Rodrigo Ramos. Mas isso não foi suficiente para estragar a festa boliviana no campo e na arquibancada. Na semana passada o Sampaio venceu a primeira partida por 2 a 0 e ontem foi campeão pelo saldo de gols. Agora o tricolor tem pela frente outra difícil missão, a Copa do Brasil. Nesta quarta-feira enfrenta o Interporto de Tocantins no estádio Castelão. Caso passe pelo time tocantinense enfrentará o Palmeiras na próxima fase. Este é o Sampaio Correia, time de tradição que representa o Maranhão no Brasil.